O Sebrae Tech é uma modalidade de atendimento do Sebrae que é voltada à inovação. Nesse programa fazemos, além do que o Sebrae tem de expertise, que é o conhecimento em gestão, a gente faz parceria com algumas entidades para trazer conhecimento prático para as empresas. Voltado à tecnologia, inovação ou até mesmo acesso ao mercado. Então, essa modalidade é para aperfeiçoar de fato as empresas que o Sebrae atende. Nós temos duas modalidades de atendimento. O atendimento individual, onde o empreendedor vem até o Sebrae e fala qual é a necessidade dele. E aí, um consultor vai até a empresa, é contratado esse consultor para que vá até a empresa, solucionar exatamente o problema dele, auxiliar exatamente naquilo que ele precisa. E também temos a modalidade coletivo, isso é um curso em sala de aula, junto com demais empreendedores, demais colaboradores de empreendedores, para que ele aprenda ali durante oito horas de curso, de workshop, a colocar essas atividades em prática quando chegar na empresa. O Sebrae Tech abrange todos os setores. Temos produtos para comércio, serviço, indústria e até mesmo agronegócio. E nessa modalidade atendemos tantos micro como pequenos empresários que têm como objetivo implementar algum produto de inovação dentro do seu negócio. Nós esperamos que esses empreendedores tenham a participação nesses workshops, seja de realmente colocar em prática aquilo que eles aprenderam para que eles tenham melhor esse resultado. Procurei o Sebrae e foi onde eu contratei o Sebrae Tech. Onde a construtora nos visitou, fez algumas alterações de layout, disposição das peças, das roupas, e que fez uma boa diferença no nosso faturamento, aumentou nossas vendas. O Sebrae sempre me surpreende. Eu já fiz vários cursos e eu saio daqui encantada, eu passo para todas as pessoas. Eu acho que o Sebrae é um professor e tanto, é excelente. De ontem eu saí de casa e meu marido falou assim, ó, esse daí é o melhor curso que você vai fazer no Sebrae, que é o vitrinismo. Eu já tinha, assim, alguma noção, né? Então, mesmo eu tendo essa noção, o Sebrae, ele faz assim, ele complementa. A gente sempre tem alguma coisa que é surpreendente. O curso tem agregado bastante informações, para mim, mais prática, né? Por conta das técnicas que ele ofereceu, né? No caso, eu já conheci algumas, mas outras estão vindo a agregar mais. Então, são coisas mínimas que talvez a gente não tivesse um conhecimento, uma aproximação, que a partir de agora a gente já pode começar a desenvolver, assim. Para a gente é bastante gratificante a gente poder ver a forma como se trabalha dessa maneira, porque a gente segue tendências, né? E o mercado está sempre em contínuo. No cenário atual em que nosso país se encontra, em que os empreendedores buscam cada vez mais um lugar, um espaço nesse mercado, é importante ter à frente a inovação. E esses produtos Sebrae Tech, ele vem exatamente ao encontro de tornar a empresa mais atrativa e mais inovadora. Todos os cursos muito técnicos, muito aprendizado na prática, realmente, porque ele é totalmente vivencial e prático. Então, as pessoas conseguem colocar isso em prática logo chegando no dia seguinte, a gente já chegando na empresa já consegue colocar isso em prática. Então, o que nós do Sebrae esperamos é que realmente as empresas tenham um resultado, seja ele em aumento de vendas, aumento de faturamento, ou até mesmo operacionalizando melhor a empresa para que ela tenha melhores resultados. Esse programa é voltado para micro e pequenas empresas e até produtores rurais. Os interessados podem procurar o escritório do Sebrae para consultar os temas que tem disponíveis. Caso algum tema que ele tenha interesse não esteja validado no ano, não esteja em vigência, ele pode deixar a sua demanda que aí organizamos para atendê-los posteriormente.